Vejo a beleza em cada toque Em especial cada espécie Tão linda, tão linda Suas pétalas em meu jardim Seu cheiro fluente no ar Você é a grandeza do meu jardim Sinto você tão presente São belas as tuas cores São belas as tuas cores Deus se faz presente em suas folhas Deus se faz presente em tuas cores Toque, suave, seu balança Deus está presente em meu jardim Deus está presente em mim Olhos tocantes, teus movimentos Penetrem minha alma Faz tudo mudar em mim Deus vai regando a nossa alma Em meio ao meu jardim Deus é tudo pra mim Em meio ao meu jardim Vejo a beleza em cada toque Em especial cada espécie Tão linda, tão linda Suas pétalas em meu jardim Seu cheiro fluente no ar Você é a grandeza do meu jardim Sinto você tão presente São belas as tuas cores 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 Deus se faz presente em suas folhas Deus se faz presente em tuas cores Toque, suave, seu balança Deus está presente em meu jardim Deus está presente em mim Olhos tocantes, teus movimentos Penetrem minha alma Faz tudo mudar em mim Deus vai regando a nossa alma Em meio ao meu jardim Deus é tudo pra mim Em meio ao meu jardim Em meio ao meu jardim Em meio ao meu jardim Tchau, tchau.